Fala galera! No vídeo de hoje vamos acompanhar Dalton, um ex-lutador do UFC que se torna a segurança de um bar em uma ilha paradisíaca. Mas o paraíso esconde segredos obscuros e ele logo se vê envolvido em uma luta brutal pela sobrevivência. Inscreva-se no canal, deixe o like e bora pro vídeo! O filme começa com Frank à procura de Carter Ford, buscando informações sobre sua localização. Ela é direcionada para um homem tatuado que não tem medo de enfrentar ninguém. Carter é introduzido como um lutador de sucesso, vencendo seis lutas consecutivas, com o próximo desafio sendo anunciado para o sétimo oponente. Em seguida um sujeito de capuz entra no local e vai até o octógono. Ele tira a camisa para lutar contra Carter, mas ele se recusa veementemente, expressando medo e indignação. Após a desistência de Carter, Dalton pega seu dinheiro e sai, porém é seguido por uma pessoa que lhe desfere uma facada. Frank se aproxima de Carter, elogiando sutilmente a estratégia de utilizar seu passado para intimidar o agressor. Frank oferece a Dalton um trabalho de segurança com um pagamento significativo. Apesar da oferta tentadora, o protagonista recusa, alegando falta de tempo. Carter aproveita para retirar a faca alojada em seu corpo e Frank se assusta. No entanto, ela insiste, oferecendo não apenas uma grande quantia em dinheiro, mas também uma casa. Mesmo diante disso, Dalton mantém sua recusa firme. Ele entra em seu carro e começa a dirigir, até que o veículo para inesperadamente no meio da linha do trem, sendo atingido em seguida. A cena muda quando Dalton desembarca em Glass Case e é abordado por Charlie, que pergunta se ele viu Fred pelo caminho e lhe entrega um livro. Em seguida, ele conhece Stephen e Charlie informa que ele veio para trabalhar na taberna. Stephen indica o caminho para Carter e ele segue até o local. Ao chegar lá, Dalton é abordado por um fã entusiasmado. Em seguida, Dalton pede um café, mas é informado de que o bar não serve café. No entanto, ele opta por um expresso cubano, uma escolha um tanto peculiar. Após receber seu café, Dalton elogia o ambiente tranquilo do bar antes de ser interrompido abruptamente por uma briga entre dois clientes. Logo depois, uma gangue de motoqueiros chega no local, quebrando tudo em seu caminho. Dalton decide intervir, pedindo para Billy sair enquanto ele se encarrega dos motoqueiros. Porém, os intrusos se recusam a sair, desafiando a autoridade de Dalton. Determinado, Dalton resolve a situação deixando o bar e dirigindo-se às motos, sendo seguido de perto pelos membros da gangue. Após uma troca de golpes, a situação se acalma um pouco, com um dos agressores reconhecendo que foi um empate. No entanto, a violência continua. Enquanto tenta sair do local, o rapaz percebe que está com o braço quebrado, o que torna difícil pilotar uma moto. Dalton pede um carro emprestado, mas Frank, a dona do bar, se recusa a oferecer qualquer assistência. No entanto, Frank finalmente cede e empresta o carro, permitindo que Dalton leve os feridos até o hospital. Ao sair do hospital, uma enfermeira ironicamente agradece a Dalton por trazer mais pacientes para o pronto-socorro, expressando seu descontentamento com pessoas irresponsáveis que lotam o local. Ele confessa que se envolve em brigas por dinheiro e reconhece que não é a melhor escolha de vida. Embora esteja sangrando, ele parece não se importar muito com isso. Após uma breve conversa, ele aceita o tratamento médico prescrito e agradece a médica. Em outra cena, três homens estão conversando dentro de um carro, apontando para Dalton e reconhecendo-o. Logo depois, Frank aparece e entrega o pagamento da semana para Dalton, que comenta sobre um barco-casa à venda no cais. Ela revela que a coisa velha é dela, e sugere que ele pode se hospedar lá, brincando que seria melhor usar uma máscara de mergulho para dormir, devido aos vazamentos de água. Num flashback, Dalton é mostrado como desafiante no campeonato mundial de peso médio do UFC. A recepcionista do bar o acorda e os dois conversam sobre o local. Dalton agradece por ela ter trazido comida e a recepcionista menciona outros homens que apareceram antes dele, expressando a esperança de que ele seja diferente. Mais tarde, Dalton visita Charlie, perguntando se ela teria um computador para emprestar. Ela confirma e traz um livro de faroeste, Morte no Duplo X, sugerindo que a história pode se assemelhar à vida de Dalton. Enquanto isso, uma briga estoura do lado de fora da livraria. Charlie pega um taco de beisebol e ordena que os envolvidos se retirem. Dalton sai da livraria e os homens partem rapidamente. Após isso, Dalton vai até a taberna e questiona Frank sobre como todos na cidade sabiam seu nome. Ela responde que todos são fofoqueiros. A cena então muda para o barco com os homens que brigaram no bar se aproximando de uma lancha. Um dos homens conversa com o Sr. B, elogiando as habilidades de Dalton. Irritado, o Sr. B, manda todos irem para suas casas. No bar, a banda começa a tocar e logo um homem se irrita, desencadeando mais uma briga. Dalton dá instruções para Billy, que as executa com habilidade. Em seguida, Dalton intervém pessoalmente, pondo fim à confusão. Depois, ele se retira para seu barco e se exercita. Mais tarde, dirige-se à praia e se apresenta para Heath, observando as cicatrizes em suas mãos e questionando se ele ainda luta. A cena muda para Billy e Heath, que estão colocando ordem no bar enquanto Dalton observa, satisfeito com o trabalho deles. Ao expulsar um homem que tentava pegar uma garrafa de bebida do bar, Dalton avista novamente a gangue de motoqueiros. Em um flashback, vemos Dalton dando um tapa na cara de um competidor no UFC e sendo golpeado dentro do octógono, apenas para acordar logo em seguida. Pela manhã, no restaurante, Ellie é elogiada por seu novo corte de cabelo, mas responde com hostilidade a um comentário de Frank. Dalton comenta sobre a atmosfera violenta do lugar e Ellie adverte para que ele tenha muito cuidado, explicando que cresceu em Glass Key. À noite, no bar, Dalton examina algumas fotos, enquanto Frank mostra uma imagem de seu tio. Logo depois, ela entrega o pagamento da semana para ele. Enquanto caminha pela ponte, Dalton percebe que está sendo seguido por um veículo e é brutalmente atropelado. Ao se levantar, a caminhonete dá ré e o atropela novamente, lançando Dalton da ponte. Ao retornar ao seu barco, ele é confrontado por Del, que o aponta com uma arma. Uma briga se inicia e Dalton consegue arremessar o homem para fora do barco, que é atacado por um crocodilo. Na manhã seguinte, equipes de busca tentam encontrar o corpo de Del, enquanto um homem relata ter perdido seu cachorro para o mesmo crocodilo. Mais tarde, na livraria, Dalton realiza algumas pesquisas na tentativa de entender o interesse deles pela taberna. Ao sair da livraria, é surpreendido por um homem que o convida a entrar em um carro para falar com seu chefe. Dalton inicialmente se recusa, mas o homem insiste. Finalmente, Dalton decide confrontá-lo, quebrando seus dedos, ao tentar sacar a arma. O amigo do homem aparece, e Dalton afirma que se o chefe quiser falar com ele, pode encontrá-lo na taberna. Na taberna, Dalton confessa a Frank sua perplexidade quanto ao interesse deles pelo lugar, e ela sugere que eles provavelmente estão marcando o território. Enquanto isso, no barco, Brandy desabafa sobre como o local está arruinando seus sonhos e recebe uma ligação de seu pai, o que o irrita a ponto de jogar o celular no mar. Em seguida, vemos Nox caminhando nu, pelas ruas da Itália, sendo interrompido por uma ligação de Brandy, que o convoca para ir à Flórida resolver um grande problema. Nox incendeia as barracas no local e parte imediatamente. Eli, se aproxima da casa-barco de Dalton com uma lancha e o convida para um passeio. Durante o passeio, Dalton menciona um indivíduo chamado Brandy, destacando sua influência na região e a possibilidade de terem despertado sua ira. A conversa se torna tensa quando Dalton percebe que estão em um encontro. Enquanto isso, em outra parte da ilha, Nox chega em uma casa e encontra sanduíches, dizendo estar varado de fome. A cena continua com a chegada do Sr. Brandy, Nox se aproxima e entrega uma mensagem de seu pai, indicando que ele está fazendo merda e precisa de ajuda. Ben questiona como seu pai teria conhecimento disso, já que está preso, mas o homem insiste que seu pai tem espiões. Após uma breve discussão, Ben cede e permite que o homem faça o que foi mandado. Enquanto isso, em outra parte da ilha, o delegado do condado de Monroe interroga Dalton sobre sua relação com os moradores. O delegado expressa o desejo de que Dalton vá embora, indicando uma possível tensão entre eles. No entanto, a conversa é abruptamente interrompida quando homens aparecem e o levam à força. Eli chega ao local, dá um tapa em seu pai e vai embora com Dalton. Enquanto isso, Ben, filho de Gerald Brandy, conversa com Laura e Charlie na taberna. O diálogo entre Ben e Dalton continua, com Ben questionando os motivos de Dalton continuar lutando contra seu amigo, mesmo depois de vencer. Dalton não dá uma resposta direta, mas parece perturbado pela pergunta. Enquanto isso, uma briga irrompe quando Nox tenta flertar com uma mulher que já está acompanhada. A situação rapidamente escalona para uma briga generalizada. A cena é interrompida por Nox, que chega procurando Dalton. Os dois começam a brigar e após um tempo de luta, Dalton é jogado para fora do bar. Ele então se afasta, decidido a cuidar de seus ferimentos. Frank vai até Dalton e pergunta se ele está indo embora. Ela explica que Brandy quer tomar a taberna dela para construir um resort, mas ela está determinada a resistir. Mais tarde, ele aparece na livraria e vê que ela foi incendiada. Enfurecido, ele vai até a casa onde Nox está, luta com o homem que acaba morrendo, e então o leva consigo para o barco, colocando-o em uma caixa com gelo. Novamente, vemos um flashback do dia em que Dalton estava lutando no UFC e mesmo após vencer a luta, ele continua batendo em seu oponente. Logo depois, ele acorda do flashback. Pela manhã, Dalton segue um dos policiais que está carregando uma maleta pela praia e o golpeia, deixando-o inconsciente. Ao abrir a maleta, encontra milhares de dólares dentro dela. Ele decide levar a maleta para o barco e deixá-lo partir. Dalton então pega o corpo congelado e atira nele com a arma do policial para incriminá-lo. Em seguida, usa um tronco para golpear o policial, garantindo que ele não se lembre do que aconteceu ali. Mais tarde, Dalton está em seu barco preparando explosivos quando o delegado chega, informando que Ellie foi sequestrada e que precisa do dinheiro que Dalton escondeu para salvá-la. Dalton então pega um barco e parte ao encontro de Ben. Chegando lá, confronta o pai de Ellie e nega ter levado o dinheiro, pois estava tranquilo em seu barco. O delegado, que é sócio de Ben, insiste que jamais faria isso, mas Ben confessa ter sequestrado Ellie. Enquanto isso, outro barco se aproxima com Nox a bordo. Nesse momento, Dalton tira um controle do bolso e explode seu próprio barco, evitando a aproximação de Nox. Atordoado, Dalton enfrenta alguns capangas e parte em busca de Ellie, que está presa em um compartimento inundado. Por sorte, o vidro é estourado por um tiro e eles conseguem escapar. Entretanto, Nox investe com seu barco contra Dalton, tentando atingi-lo. Após várias tentativas, Dalton se segura no barco e consegue subir. Ele derruba Nox e inicia uma perseguição por Ben e Ellie, até que Ben vira o barco na direção de Dalton, resultando em uma colisão que faz Dalton cair no barco deles. Enfurecido, Ben enfrenta Dalton enquanto o barco se aproxima da praia. Dalton e Ellie pulam do barco antes que Ben o faça colidir e arremessá-lo para longe. Enquanto Nox nada em direção à ponte e rouba um carro, Dalton verifica se Ben sobreviveu, mas quase é atingido por um tiro de arpão. Os dois começam a lutar até que Nox aparece com a caminhonete e quase atropela Dalton. Uma luta brutal se inicia, com ambos mostrando resistência. Dalton aplica um mata-leão em Nox, mas eles caem no chão, onde Nox pega um pedaço de madeira e o crava na barriga de Dalton. Ben intervém e ordena que Nox acabe com Dalton, porém, Nox finaliza bem quebrando seu pescoço. Em seguida, ele se dirige a Dalton com uma estaca na mão. Dalton consegue se defender, retirando a estaca de sua barriga e empalando Nox várias vezes. Com o fim da briga, Ellie pede para que Dalton vá embora. Mais tarde, Frank chega ao bar e diz que é possível consertar tudo, mas será um trabalho árduo. Enquanto isso, Dalton está sentado em frente à livraria, esperando seu ônibus. Charlie chega e conversa com ele, enquanto Stephen encontra uma maleta no balcão, cheia de dinheiro. O filme chega ao fim com o ônibus partindo e Dalton saindo com a sensação de dever cumprido. Curtiu o vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos que também curtem resumos de filmes. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.